Fala galera, beleza? Chaco Pirata aqui. Bora conversar sobre esse anime do Moruta aí, episódio 218. Olha, se tem uma coisa que eu já gostei de cara foi a arte. Aquela, a primeira imagem que eu me lembro é do... que eu me lembro é que tô vendo aqui agora, né? É do Kawaki. Aparecendo o Kawaki lá em cima da montanha e tal, que foi como acabou, né? O episódio anterior. E ali, quando as primeiras imagens, os primeiros frames, você já vê que tá foda, pode saber que o episódio vai ser foda. Aliás, eu não sei se é porque o Boruto, o mangá do Boruto é muito criticado, pelo menos nos fóruns e grupos que eu sigo aí. Eu vejo que o pessoal mete a ripa mesmo no Boruto, apesar que agora, nessa parte agora, ninguém mais mete a ripa. Quem mete a ripa ainda é quem não tá lendo o mangá, quem não tá vendo o anime, quem não tá sabendo de nada. Porque já tem tempo que o mangá tá ótimo, né? E o anime agora tá seguindo o mangá, ou seja, tá tão ótimo quanto o mangá. A parte inicial é muito legal, com o Kawaki aparecendo e tal, e tentando ali enfrentar o Shiki, né? Eu gostei muito, e tem uma parte que eu achei mais engraçada, que é o Kawaki mexendo o braço, sem estar interligado na outra parte do braço dele, do antebraço e tal. Mexendo a mão ali, sem estar o braço ligado. Isso eu achei muito engraçado, muito legal. E ali ele usando o estilo fogo, né? Usando a técnica do Sasuke, não sei, né? Dos UTIs. Eu sei que o Shiki não tá nem aí, né? Peguei ele e tal. E ali segue toda a narrativa do mangá, né? Realmente o episódio foi bem fiel ao mangá, e se teve alteração ali, eu pouco senti. E as alterações que teve estão melhorando a história do mangá. A parte que o Karma apaga, eu achei sensacional. Inclusive as cores do Karma, né? Ele ali apagando ali, naquela cor forte, eu achei muito legal. E a parte que o Shiki tá morrendo também foi muito legal. Ele petrificando, né? Virando pedra. É muito legal. E aí ele dando os créditos, falando que o... Dando parabéns pro Naruto e pro Sasuke por terem feito ele chegar até ali, né? E pro Moroto também, né? Moroto teve a sua... Teve a sua parcela de ajuda, né? Ter feito o Shiki vir pra cá e tal. Junto com o Sasuke e tal. E... E se vocês pararem pra lembrar, quando o Naruto usa o poder do Baryon E se transforma, se junta lá com... Se funde, né? Com a raposa e tal. O Sasuke tá derrotado, cara. O Sasuke tá caído no chão ali, ó. Ele tomou aquele espancadão do Shiki ali, né? Tipo, mostrando... É uma clara referência. Ele salvou no Boruto, né? Uma clara referência ali quando ele salvou o Naruto, quando era criança. Aquele episódio magnífico lá, né? Olha o saudade daqueles episódios, né? Mas enfim... Ele tomou as pancadas, salvando o Boruto e tal. Dando aquela referência ao clássico. E ali ele já tava derrotado. Tava ali no chão ali, só esperando o golpe final. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. O Shiki, ele é tão forte que deixou os dois caras acabados. Os caras falam em nerf. Tá todo mundo falando que nerfou os dois. Eu até entendo... Eu também, de certa forma... Eu concordo também que nerfou. Eu acho que não precisava. Inclusive, vou até fazer um vídeo reclamando disso. Que não precisava o Sasuke perder o Renegã. Nem o Naruto perdeu a Kurama. Nesse caso, eu até acho que precisava, sim, o Naruto perder a Kurama. Porque... Não tinha como ele vencer o Shiki. O Shiki já tinha derrotado os dois. Eles só tavam esperando o golpe final. E a única forma que o Naruto teve... Que a Raposa teve de eles vencer. Ele foi se fundir com o Naruto. Usar o último recurso ali. E quase que não conseguiu, né? Se o Shiki tivesse mais vida... O modo Baryon teria acabado. E o Naruto teria perdido. Mas... No entanto, foi suficiente pra ganhar do Otsutsuki, né? E isso é muito foda, véi. Eu gostei muito. Essa transformação do Naruto é muito foda. Voltando aqui, né? Pros prints que eu separei. Essa parte que o Shiki tá... Que ele morre, né? Se transforma em pedra ali. Cai. E ele percebe que falhou. Que o Karma falhou. Ele fica sem saber. E o Kawaki original aparece de cima. Nossa! Quando eu vi isso no mangá. Eu achei tão legal. Porque... Kawaki vence com a técnica... Com a técnica que o Naruto mais usa, né? Aquela técnica que, teoricamente, ele mais gosta. Na verdade, nem a que ele mais gosta, né? É uma técnica que ele teve toda a dificuldade pra poder usar. Quando era criança e tal. Pra poder passar no exame. E... Quando ele aprendeu, aí ele usa, né? A técnica. Afinal, foi algo muito difícil, né? Ele conquistou ali com muita dificuldade. E eu achei muito legal ele vencer justamente com essa técnica. Porque mostra ali... Aquela ligação que ele tem com o Naruto, né? O Kawaki ali encontrou o Naruto como se fosse um pai, né? Cara. Um pai que ele nunca teve ali. Nunca teve presente e tal. O Shiki fez aquele papel. É o tipo de pai, né? Do Kawaki. Mas aquele... Mas, claro. Não pai. Não pai, obviamente. Mas ali um ditador. Um ditador mandando no Kawaki. Deixando claro pro Kawaki que ele não é ninguém, né? Tanto que na cena inicial ali. Que ele abraça o Kawaki e passa o karma. Ele fala que... Kawaki nunca vai ser ninguém. Ele vai ser apenas alguém usado, né? E isso que é legal no Kawaki. Porque ele desconta, mano. Ele faz questão de descontar. Quando ele aparece no Moou lá e dá aquele pulinho lá. Que eu achei também foda demais. Ele devolve as palavras pro Shiki. O Shiki ainda ali tendo condições de ouvir ele falando, né? O Kawaki olha ali de cima. Manda as mesmas palavras que o Shiki falou. Não importa o que diga. Essa é a sua realidade. Nossa, ele... Eu fico imaginando o... Ah, o que que o Shiki... Ah, como o Shiki tava irritado, né? Aí ele manda aquele... Durma à vontade, seu verme. Já pulando e... E metendo o pé no Shiki, né? Já derrotado. O Naruto conseguiu fazer o Shiki chegar no seu limite. E o Kawaki conseguiu enganar o Shiki, né? Usando a técnica aí mais usada pelo Naruto. Que teve maior dificuldade. E aí, depois disso, né? Temos a... A nerfada lá. Aquela maldita nerfada. Que faz o Sasuke perder o Renegang, né? Cara, putz. Tem até uma arte bem legal que eu vi aí. Eu até postei aqui na... No canal, mostrando o... Que o Sasuke não precisava ter perdido o Renegang. Que ele poderia muito bem ter usado lá. O... O... Os recursos do Renegang e ter contra-atacado. Mas, assim... Eu concordo, véi. De certa forma, eu concordo com essa arte. Porém, é importante entender que... O Sasuke já tava caído, né, cara? Porque o Sasuke tava... O Sasuke tava caído e derrotado. Então, era sem sentido. O Sasuke conseguia ali usar o Renegang. E ter se salvado, né? Porque ele não tinha mais condição. Se ele tivesse condição, ele teria reagido lá contra o Shiki. E naquele momento lá que o Shiki derrubou ele. Ele salvou o Boruto e ele tava praticamente morto. Só esperando o gol final. Se o Shiki fizesse aparecer uma espada ali. E desse uma espalada no Sasuke. O Sasuke não iria nem mexer. Porque... Não tinha mais força. Então, eu entendo como que o Momoshiki... E, claro, o Boruto como Momoshiki fica muito mais forte, né? Entendo como o Momoshiki lá conseguiu acabar com o Renegang, né? E, praticamente, também uma referência, né? Se me engano ali do que o Sasuke fez com ele. Com aquele... Aquele olho que ele tinha na mão lá. Mas, enfim, vamos pra falar da parte final. Nossa, a parte final, hein? Meu Deus. Todo episódio se fica meio assim, emotivo e tal. Chega na parte final, cara. Eu praticamente chorei, velho. Eu chorei. Chorei ali com as referências que eles colocaram no final. Pro fã, né? Pra quem acompanhou desde o princípio. O Naruto mostrou todas as cenas do passado ali. Várias cenas do passado com o Naruto e a Raposa. E aquele diálogo final deles ali. Nossa Senhora. O Naruto ainda achando que ia morrer também. E a Raposa brincando com ele, conversando com ele. Como se só... Como se os dois fossem morrer, né? E depois a Raposa mandou uma piada ali. Eu não queria morrer como se fosse um cachorro. Literalmente. Porque ele sabia que ele iria perder. Que o Naruto iria perder. Ele pergunta pro Naruto. Você tem alguma alternativa? Naruto não tem, cara. Naruto já tava derrotado já. O Shiki já tava... Tava muito na frente deles. Muito mais forte que eles. Então, a Raposa viu. Não tem jeito. A gente vai morrer. Porque o cara é muito forte. A gente não tem estratégia. E é isso. E aí quando o... Aí daí a Raposa decide se transformar. Decide se fundir com o Naruto. Tá? Como ela mesmo disse, né? Não morrer como um cachorro. Literalmente. E aquelas cenas finais ali. Mostrando os personagens da... Naquelas partes antigas, né? Do Naruto clássico. Nossa. Pegou, velho. Fiquei bem emotivo ali. Fiquei bem... Bem pra baixo. E ali a Raposa falando que só ele que vai morrer. Que ele nunca disse que o Naruto iria morrer e tal. O Naruto ali percebendo que ele foi enganado e tal. E realmente ele não iria aceitar se a Kurama tivesse sido honesta, né? A Kurama teve que passar perna no Naruto. Que não é muito difícil, né? O Naruto é meio bobão, né? Mas enfim. Toda aquela cena ali. O Naruto vendo a Raposa indo embora e tal. Nossa. Isso foi um golpe baixo. Foi um golpe muito baixo. A gente ali sofreu com o Naruto, mano. E ali no final o Naruto tentando pegar a Raposa. E aí ele acorda e encontra o Boruto. E aquela cara do Sasuke ali, tipo... Nossa, velho. Até o Sasuke ali tava derrotado também, né? Deprimido e tal. Assim, a parte final foi muito emocionante. Foi muito legal. E eu espero de coração que volte a Raposa em algum momento. Que eles arrumam um jeito de voltar a Raposa, né? Eu sei que... Que no anime... Tem muita coisa no anime que não tem no mangá, né? Aqueles filhos e tal. E eu espero que... Algumas coisas eles canonizaram, né? É canônico. Por acaso, eu li uma notícia falando que tudo que aconteceu no anime do Boruto é canônico. Então, se tudo isso aconteceu... Aquela tartaruga que volta no tempo é canônico. Os criadores que falaram, né? Mas, enfim. Espero que eles arrumem um jeito, né? De trazer a Raposa de volta. Pegando um pouco do chakra aí. Que tá aí por aí em todo lugar, né? Bom, eu acho que eu já falei demais. Me alonguei demais. Esse episódio foi fantástico. Espero... Vamos esperar o próximo. O próximo também... Com certeza vai ser legal. E o mangá tá sempre fantástico, né? Então é isso. Então, pessoal. Muito obrigado a todos. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.